Infelizmente, aconteceu do time ser rebaixado, todo mundo sentiu, eu particularmente fiquei muito mal, porque eu caí com o time do meu estado, e sair assim com o time rebaixado pra mim, cara, doeu muito, doeu muito mesmo, principalmente por ter saído assim, por parecer que eu abandonei o time assim, mas não é nada disso, eu amo o Ceará, amo mesmo de verdade, mas eu amo também, cara, o futebol, eu amo a minha profissão, eu amo estar disputando a Série A, o futebol no mais alto nível, com todo respeito à Série B, aos jogadores, eu vim de lá, eu acredito que todo mundo que tá lá quer estar na A, né, então foi uma oportunidade assim de permanecer entre os melhores aí, né, do Brasil, um dos campeonatos mais difíceis do mundo, né, então foi uma oportunidade que apareceu, jamais que vai ser um pulo do barco, principalmente porque é um clube que eu me identifico muito, que eu criei um carinho enorme, né, que faz parte aí de toda a minha vida, da vida da minha família, também minha família sentiu muito com a minha saída agora, né, mas quem sabe um dia aí a gente volta, né, eu tô também muito motivado, né, muito feliz com a ida pro Cuiabá, um clube que tá apostando todas as fichas aí em mim, que acreditou no meu potencial, que tem confiado, e eu vou fazer o melhor pra corresponder lá, assim como foi aqui no Ceará, nos outros clubes que eu já passei também, sempre me dediquei ao máximo, e eu espero fazer stories no Cuiabá, né, ganhar competições, fazer uma grande Série A, né, pra juntos a gente fazer uma história legal lá também. É, espero nós voltar, que a gente tira vocês lá. Eu, quando eu via o Sobral fazendo story com a camisa do Cuiabá, me quebrou, Sobral, eu fiquei, pô, não tava preparado pra isso, cara. Não, quando eu via de verde, eu não tava acostumado com isso. Todo respeito, Sobral, mas é que, cara, eu não tava acostumado com isso não, entendeu? Tipo, tava esperando, pô, acho que o Sobral era importante ficar, né, mas, cara, a situação de cair mexe também com o financeiro do clube. Pois é. A dificuldade financeira que todo clube que é rebaixado acaba sofrendo, e aí, se tem a oportunidade de ter alguma receita, eu acho que o Ceará também foi bom pro Ceará, talvez, nesse momento, por esse lado, né? O Cuiabá agiu rápido, né? Agiu rápido. Muito rápido, nem eu tava esperando, assim, que fosse tão rápido. Tive o presidente do Cuiabá, já chegou, mandou uma mensagem pra mim pedindo o contato do meu empresário, eu dei, questão de meia hora, Sobral, temos uma proposta do Cuiabá. Caramba. E foi isso. É assim, num dia, num dia resolve. Muito rápido. Nem eu sei, eu falei, rapaz, o mercado do futebol funciona assim. Teve um convívio muito rápido, né, com esse mercado. Daí, cara, eu acredito que o Ceará também tava precisando muito, cara. Muito mesmo. Tá vendo o movimento do Ceará, tá vendo vários jogadores, né? É. Acredito que é isso. Mas acontece também que muitas pessoas ficaram me perguntando por que que eu escolhi o Cuiabá. E eu falei... Teve mais propostas além do Cuiabá? Não, cara, sondagens, sondagens só, especulações. Mas de proposta, sim, eu não soube, não, meu empresário... Nem o Ceará te procurou pra dizer, Sobral, tem a possibilidade de ficar e tal? Não, não, não. Entendi. Cara, tá difícil, assim, esse ano do Ceará, né, cara? Eu sei que o Ceará queria que eu permanecesse. Eu tinha um contrato pra isso, né, Cláudio? É, claro. Mas, assim... Chegou a renovar o contrato ano passado. Esse ano, não foi? Esse ano. É, foi uma... Deixa eu ver. Uma das coisas... É, foi uma das coisas boas que aconteceram comigo esse ano. Além do nascimento da minha estésinha. Foi a renovação com o Ceará. Massa. Bom demais, cara. Porque o resto, profissionalmente falando, foi difícil. Foi difícil. Foi um ano difícil mesmo, assim. Principalmente pra gente que tava ali toda hora falando dos jogos e sentindo que tava fazendo falta. Cadê o Sobral? Cadê o Sobral? E nada do Sobral aparecer, nada do Sobral ter uma oportunidade. Pô, tava difícil. Tava difícil pra gente também. Tava meio angustiado ali de dizer, porra, a galera às vezes pega no pé e o Sobral jogou 10 minutos, cara. Não tem como ele ter sequência jogando 10 minutos. Ele precisa de sequência. E ele era um jogador que merecia, porque ele tinha mostrado nas temporadas passadas que ele podia entregar ali muito mais, assim. Então, pra um jogador desse, como a gente te percebe, era importante a sequência de jogos, saca? Porque nada mais que é mérito, cara. Tipo, dois anos entregando muito. A sequência pra ti era mais que é justo. E aí não aconteceu. E, obviamente, isso aí te abala também. Porque era um cara que, na minha contagem de jogadores titulares, Douglas, eu acho que na tua também, você colocava sempre o Sobral na conta. Você contava ali o Sobral, o Vina, o Pacheco, o Luiz Otávio, o Messias, o João Ricardo ou o Richard, que no caso os dois pra mim são do mesmo nível. Tinha esses caras que eram, tipo, a espinha do assal do time, saca? E aí não era mais, entendeu? Sim. E nem tinham oportunidades aí. Mas falando assim de posição, claro, os nossos volantes eram bons também. Eu sempre gostei dos caras, do Richard, do Richard. Só que eu sempre me via jogando nós três. E dava, né? E teve momento assim. Eu me via jogando, sinceramente assim falando. Eu me via jogando nós três ali. Eu acho que formava um meio de campo muito sólido. Sim. Marcado e jogava, né? Dorival era três valores. Dorival era três. Era o Lindoso, né? Antes da lesão dele também. A gente não entendia. A gente sempre falava em live. Cara, por que é que ninguém repete o esquema do Dorival? Ninguém repetiu. Foi o esquema que mais deu certo, né? O meio campo mais sólido. Dava mais liberdade pro Vina, pro Mendoza. O Mendoza voando naquela época. Aí de repente mudaram tudo e a gente não conseguia entender. Não mantiveram a ideia de jogo que era mais tranquila de se fazer. Até por característica do elenco mesmo, assim. Mas futebol é complicado, né? O cara passa na cabeça dos caras um negócio que... Mas cada pessoa quer mostrar seu trabalho, né? Tem isso, é. O treinador vai querer montar em cima do trabalho de outra pessoa. Quer deixar sua assinatura lá, né? Lógico. Aí deixaram mesmo. O rebaixo é meu. Olha. É, agradecer a todos os torcedores aí por ter me abraçado por todo esse momento. Pelas críticas que me fizeram, me fizeram amadurecer, me fizeram ficar calejado mesmo. Poder ter escrito algumas páginas aí na história do Ceará, né? E dizer que vou ficar na torcida, continuar na torcida. Mesmo de longe eu vou estar acompanhando, desejando o melhor para o clube. E como eu já falei aqui para os meninos, é uma sensação de que a história está incompleta. Então espero que, se for da vontade de Deus, né? Lógico que a gente possa ter a oportunidade de viver alguns momentos juntos novamente, né? Alguns momentos de felicidade, né? E eu acho que é isso. Os meninos aqui já tentaram ver se eu chorava aqui na despedida. Estão me olhando aqui querendo que eu chore, mas eu sou um cara duro na queda. Apesar de eu ser emotivo, eu sou muito ruim de chorar. Mas... Nada, pô. Uma honra com você. Fica aqui o meu pedido, né? Mais uma vez, desculpas por estar saindo assim do clube nessa situação. Não queria que fosse assim. Longe, muito longe disso mesmo. Queria sair deixando mais dinheiro para o clube, né? Com o clube bem na Série A, né? Queria sair muito melhor do que estou saindo hoje, mas aconteceu dessa forma. Peço desculpa e agradeço por todo o carinho. E é isso. Boa! Pronto, galera. Acabou de assistir o corte? Então vai, deixa o like, se inscreve no canal, manda para a galera. Macho, cuida, ajuda a gente aí, rapaz! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho